Bom dia, doutor! E aí, Joana? Tô feliz com você. Sério, doutor? Por quê? A fisioterapeuta me ligou ontem. Dois dias de tratamento. Você não tem noção quanto você perdeu, né? Não. Quanto? 1,3 kg. Sério? 1,3 kg, marcado e fotografado. Depois a gente mostra pra cá. Eu faço quantos aparelhos por vez, doutor? Na realidade, até agora, você tem feito três técnicas. Não, acho que quatro, não? Não, são três técnicas. Na realidade, ele é um combo. É junto com o que você fez até agora. A técnica da química é chamada Solevare. Nesses dois dias, você perdeu 1,3 kg. É muito significativo. E hoje nós vamos compartilhar com elas qual a técnica que eu fiz, aquela que esquenta. Qual é o nome? Da laçoterapia. É Uno Solevare. Assiste aí no canal da Joana que vocês vão ver novidades. Bora, galera. Já clica em gostei e comenta aí. Olha, esse é o Doutor das Estrelas. Bom dia. Um abraço. Tchau, tchau, tchau. Agora são exatamente meio dia e meia. Tô terminando de me arrumar. Daí eu vou correr, descer e almoçar. E meu almoço é esse aqui. Olha só que salada mais linda. com queijo. Com queijo, bastante proteína. E também, olha só. Um franguinho grelhado com uma batatinha assada. Linda, né? Bora almoçar. E partiu clínica do Doutor Bruno Bopato. E que eu estou usando nessa tarde friozinha aqui em São Paulo. É o seguinte. Essa capa aqui, olha, da Panta Luxures. Que além de me deixar quentinha, ela é super confortável. Olha só que linda e maravilhosa. E também essa calça aqui, que é também de Kashmir. E também da Panta Luxures. Que tem dois bolsos na lateral. Que eu amo essas calças. O sapato é o meu maravilhoso da Adidas. Já vou pegar aqui agora. Que está aqui, olha. Deixa eu mostrar pra você. Que eu vou colocar assim que chegar lá embaixo. Esse sapato aqui, olha. Que tem essas listerinhas aqui pretas. Que vai combinar com essa calça. O Locus é esse maravilhoso da Gucci. Olha só. Parece que tem uma fivela aqui na lateral. Parece que não tem uma fivela na lateral. Linda. E a bolsa, essa daqui. Que eu amo. A Jumbo da Chanel. Prontinha. Ai, cada dia eu vou compartilhar com você. Um tratamento que eu estou fazendo lá na clínica. Porque todos os dias nós fazemos quatro ou cinco tratamentos na clínica. Então, cada dia eu compartilho com você um aparelho que eu estou fazendo. Bora comigo? Olá, admiradoras da Joaninha. Aqui é o Dr. Bruno Volpato falando. Hashtag Seca Joaninha. Esse tratamento que nós vamos desenvolver hoje chama-se Solevare. É o tratamento onde nós aplicamos na região a ser tratada um produto chamado talassoterapia. Isso daqui é um mix contendo silício, magnésio, manganês, nicotilato de metila. Enfim, vários produtos lipolíticos para fazer com que a cintura da diva aqui fique cada vez mais fina. Segue acompanhando o tratamento, galera. Um grande abraço. Bom, após nós passarmos aquela solução de talassoterapia, nós envolvemos o paciente no termoderme. É um aparelho de infravermelho. O que vai acontecer agora? Agora, envolta nesse aparelho, o que acontecerá? O corpo sofrerá um elevamento, uma elevação, melhor dizendo, da temperatura corporal. Com isso, o organismo entende que ele está em um estado febril. Porque, na realidade, a base da nossa temperatura é 36 graus e meio. Com isso, com esse aparelho, a temperatura corporal chegará a 42, 43 graus centígrados. O que o organismo interpretará como um estado febril, ativando assim a termogênese. Consequência disso, sudorese, perda de líquido e emagrecimento. Vamos lá, galera. Hashtag seca joaninha. O que temos pra hoje? O suquinho detox. Esse aqui é o meu lanchinho da tarde, junto com a maçã, né? E bom dia pra você aí, olha só. E como eu estou sendo tratada, maltratada nessa casa, né gente? Céssia, uma equipe incrível que está cuidando da sua joaninha. Agora, por exemplo, é quinta-feira. Agora é dez e meia da manhã. Daqui a pouco eu libero esse vídeo pra você. Fica tranquilo aí, que a gente vai postar vídeo sim. Faça chuva, faça sol, entra vídeo aqui. E eu estou aqui, olha, me recuperando do pire que eu fiz segunda-feira. Hoje é quinta, então tem três dias, né doutor? Três dias que eu fiz o pire e já está descamando. A pele está vindo lindíssima. E claro que eu vou contar tudo pra você, tá? Não esquece disso aí então. E você, atenção, atenção, você aí que mora em São Paulo. Não esquece de estar acompanhando o nosso viagem, hein? Porque daqui a pouco, eu acredito que hoje ou amanhã, mais ou menos, a gente vai gravar um vídeo falando daquela promoção que eu e doutor Bruno e toda a equipe deles está preparando pra você aí. Isso mesmo. O que você tem que fazer é contar pra gente o seu problema. Qual é o seu sonho? O que mais te perturba? É a pele? É uma barriguinha essa? É uma ruguinha? Conta pra gente que nós vamos te levar aí lá pra clínica do doutor Bruno Volpato. e daí você vai ganhar um tratamento exclusivo feito com o maior carinho pra você, certo? Então olha, clica em gostei, comenta, participa e receba um beijo meu e eu te vejo amanhã, tá? Tchau! E agora deixa eu tomar meu sonquinho aqui e bater um papo aqui com meu amiguinho. Tchau! Até amanhã!